A sua equipa, assim como todas as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, em Portugal cerca de 98% da população estudantil com necessidades educativas especiais frequenta as escolas regulares, o que significa que ao longo dos últimos 10 anos foi feito um esforço para reforçar todos os mecanismos de apoio direcionado a estes alunos. E nesse sentido, ainda na semana passada, o Sr. Secretário de Estado veio a esta casa apresentar o relatório do progresso do grupo de trabalho do seu Governo, que está a trabalhar exatamente a educação especial. E nesse mesmo relatório diz, e passo a citar, o principal desafio será a necessidade da evolução de uma escola que recebe alunos com necessidades educativas especiais para uma escola inclusiva, onde todos e cada um encontrem a resposta para aprender, independentemente da sua situação pessoal e social, assegurando a todos os alunos a aquisição de um nível de formação que permita a sua plena integração social. Fim de citação. De facto, Sr. Ministro, fala-se muito da inclusão capaz dos alunos com necessidades educativas especiais nas turmas e de escolas inclusivas de segunda geração. Mas depois, quando vamos analisar as próprias escolas, aquilo que registramos que o seu Governo fez é o seguinte, verificamos o seguinte, um agravamento das condições de funcionamento das escolas com agravada falta de assistentes operacionais nas mesmas, assim como nas unidades de multideficiência. Verificamos problemas nos transportes destes alunos. Verificamos um congelamento de verbas para os centros de respostas integradas. Verificamos ainda um atraso nos pagamentos para estas escolas de ensino especial. Sim, Sr. Ministro. E por isso questiono, como é que o Sr. Ministro, com este panorama, quer criar escolas inclusivas de segunda geração? É isto que tem para oferecer aos nossos alunos com necessidades educativas especiais? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora passava a palavra à Sra. Deputada Joana.